Sobe para 633 mil pessoas afetadas pela seca severa no nosso estado do Amazonas. O repórter Arquipo Góes vai conversar com a gente agora ao vivo aqui, trazendo informações atualizadas. Não é isso, Arquipo? Bom dia, querido. Oi, Cleiton. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Agora, pois a gente volta a falar de seca, agora atualizando alguns dados. Isso porque ontem, domingo, saiu o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Amazonas informando que aumentou para 633 mil pessoas que já estão afetadas diretamente com essa seca extrema, essa seca histórica aqui no nosso estado. São 158 mil famílias em vulnerabilidade social que estão aí passando por diversas situações por causa da seca. Dos 62 municípios do estado do Amazonas, 59 já estão em situação de emergência. A capital, Manaus, já atingiu a seca histórica do Rio Negro em 121 anos, que já bateu o recorde aqui da nossa cidade. Outros municípios da região metropolitana, como Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, também já bateram o seu recorde. Em Parintins, por exemplo, 29 comunidades ribeirinhas estão praticamente isoladas por conta dessa seca. Está complicado o acesso até essas comunidades. Existem outras particularidades, Cleito, em outros municípios, como São Gabriel da Cachoeira, que fica já do outro lado do estado. Por lá já está acontecendo o racionamento de energia e também a questão do desabastecimento de produtos ali naquela região. Então a seca ainda continua, né? Cada município tem ali os seus problemas, as suas particularidades. A gente vai seguir daqui acompanhando e atualizando, né, Cleito, a cada passo até quando anunciarem que o Rio Negro voltou a subir. Todos os rios, né? Rio Negro, Rio Solimões, voltaram a subir aqui no nosso estado. Viu? Eu volto com você. Obrigado pelas informações, hein, Arquipo. Bom trabalho, querido. Até daqui a pouco a gente conversa sobre outros.